Música Muito boa noite. Queria falar com vocês hoje um tema gigante, mas antes de falar sobre o nosso tema, eu queria abordar uma pequena introdução de talvez um minuto. Agumara conta para a gente, no fim do tratado de Sotama Serret Sotama, Agumara conta que quanto mais distante nós, mundo, não eu de mundo, estamos do Betamigdash, menos o Brajá a gente tem, porque o Betamigdash na verdade era e é a fonte das Brajot no mundo. Por consequente, cada dia que passa, diz Agumara para a gente, longe do Betamigdash, a gente está mais distante de Tebrajá. Então eu pergunto a Agumara há um minuto, se a gente está tão distante de Tebrajá, então em qual mérito a gente está aqui? E Agumara conta para a gente uma resposta magnífica, que na verdade só Agumara pode contar isso para a gente, porque a gente não tem como saber isso, se não fosse Agumara a gente nunca teria como saber isso. Agumara responde para a gente, o mérito que a gente está aqui é por duas razões. Agumara diz Agumara, o Kadish que se faz depois de um estudo de Torá, e também sobre aquela parte que a gente fala em Shachari todos os dias, Kadosh, 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 Pós-Amidá. E Rashi fala o que esses dois incidentes têm em comum para ser o mérito, a locomotiva que move o mundo. Rashi responde para a gente algo gigante, que é importante a gente saber isso para sempre, diz Rashi, porque no estudo, com Kadish depois, e na Atfilá, quando a gente diz Kadosh, 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 a gente diz que Kadosh Baruch Huo é a entidade mais Kadosh, mais santa que existe no mundo, diz Rashi, nos dois casos, nos dois episódios, tem o estudo da Torá, mesmo que é pouco, mesmo que às vezes o estudo era de três, quatro minutos, depois tinha um Kadish, ou falando as palavras Kadosh, 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 com a tradução, a pessoa entende o que ele está falando, porque na Atfilá, depois da Amidá, é o Kadosh, logo depois vem a tradução em Aramaico, então aquele mínimo estudo de Torá, ou o estudo de Torá com Kadish depois, em qualquer momento, diz Rashi, é isso que mantém o mundo, por quê? Porque quando tem Torá, junto com pessoas unificadas, unidas, estudando, é nesses dois ingredientes que o mundo se sustenta, e quem pode contar isso para a gente, queridos? Asher, porque quem vai saber por que o mundo se sustenta quando não tem mais Betamigdash, é só para a gente entender qual o poder de ter pessoas simultaneamente estudando o Torá, e a coisa mais importante do mundo é o estudo da Torá, essa é a gasolina do mundo. Queria, depois dessa introdução, master, falar para vocês o seguinte, cada geração na história do mundo tem um desafio, algumas pessoas costumam dizer que tem algo ruim, eu não gosto de falar que é ruim, porque se Hashem mandou é um desafio, se a gente fala que cada geração tem algo ruim, a gente está falando mal de Hashem, então, acho que é errado falar que a nossa geração tem algo de ruim, ou aquela geração teve algo de ruim, tem um desafio que a Kadosh Morohu manda para a gente. Fiquei pensando, pessoal, qual que é o challenge, qual que é o desafio da nossa geração? Qual o desafio que a nossa geração tem em peculiar? Óbvio que talvez tenham muitas respostas, e não acho que minha resposta é melhor do que a de ninguém, mas eu quero só pensar junto com vocês que o que a gente vai falar hoje à noite, certeza absoluta, é um desafio que a nossa geração apresenta. E por que é tão importante a gente saber, pessoal, qual é o desafio? Tá bom, o que muda qual que é o desafio da nossa geração? Por que você quer contar isso para a gente? Good question. Vou contar para vocês algo para que a gente possa entender, porque é importante saber onde mora o problema para entender a causa e pós o sintoma. Minha filha, que mora em Israel, me contou uma coisa muito curiosa, me contou que aconteceu um episódio, parece que não é verdadeiro, mas ele é verdadeiro, num bairro em Israel, sabe que tem muitas pessoas em Israel que eles não usam um smartphone, eles têm um telefone, que a gente chama em português de tijolinho, aquele mais antigo, quando a gente vivia bem, sem o telefone tremendo, apitando a toda hora, para o pessoal poder viver concentrado na vida dele, não desfocado. Bom, depois dessa observação, a história vai da seguinte forma. Uma mulher estava num bairro em Israel e ela vê um vizinho do outro lado da rua, tirando um monte de fotos e a câmera do celular, óbvio, estava virado para essa vizinha. Então tirou uma foto, duas, três, quatro, cinco, a mulher ficou incomodada, falou, olha, não quero que eles ficam tirando foto de mim, vai saber o que ele vai fazer com essa foto, meu vizinho, e, sei lá, está isso por razões de segurança, nem sei quem é ele, nem sei se ele gosta de nós e eu, eu não sei, eu não quero fotos na mão dele. O que ela fez, óbvio? Ligou para a polícia. Então, pouco tempo depois, a polícia preocupada, talvez com um ato terrorista, alguma coisa, do jeito que a mulher ligou e apresentou a situação, de repente se vê lá um carro de polícia, dois, três, subiram, faziam um inquérito com um senhor lá, que estava tirando as fotos, que a mulher estava incomodada, foram abordar ele de um jeito delicado para entender se tinha alguma coisa perigosa. Depois de mais ou menos uma hora, eles atravessam a rua, os policiais sobem na casa da mulher, que estava do outro lado da rua, e falam para ela o seguinte, traduzo em seguida, traduzo para vocês, minha senhora, você já escutou alguma vez falar sobre selfie? O que quer dizer? O homem estava tirando 10, 20, 30 fotos dele próprio com o celular virado para ele, só que a mulher não estava acostumada com isso, como eu falei para vocês, o grupo que estava acostumado mais com o tijolinho, pensou que estava tirando foto do outro lado, onde ela estava do outro lado da rua e ficou preocupada, ele falou, olha, ele não estava preocupado com você, mas sim com ele mesmo. Por isso, meus queridos, é importante ver se o problema existe e onde ele existe para a gente poder tentar trabalhar com essa challenge, com esse desafio que a nossa geração tem. Sendo assim, a primeira pergunta que a gente fez e faz é qual é o desafio da nossa geração? E dois, a última pergunta que eu queria falar para vocês é o seguinte, e a gente já desenrola o Shur, queria bater um papo com vocês sobre um personagem que eu fiquei pensando em chamar muito a atenção e vai chamar de vocês também, se Deus quiser. É o seguinte, tem um grande homem na Toráquia do Shá, que todo mundo conhece ele, esse é um dos famosos personagens da Toráquia do Shá, Yosef. Yosef, Sefer Bereshit e um pouquinho de Shemot, mas a maioria da história de Yosef aparece em Sefer Bereshit, de repente a nossa pergunta é, como que esse jovem, homem, adulto, adolescente, tudo junto, sobreviveu? Hoje em dia tanto se fala de bullying e ser podado, ser taxado, nome que for, e é muito incômodo isso e se fala isso com muita razão e com muita importância, porque é importante mesmo. Talvez um dos homens que mais sofreu bullying no Tanakh inteiro foi Yosef. Acompanhem comigo e vejam onde a gente vai chegar, se Deus quiser. Vamos dar um passeio muito breve, sucinto, na vida de Yosef. De repente um jovem Yosef, com menos de 17 anos, conta para os irmãos algumas ideias que ele teve, alguns sonhos que ele teve. De repente os irmãos ficam muito incomodados com Yosef, até que eles acabam vendendo esse menino de 17 anos de idade, de novo 17 anos de idade, não casado, sozinho, indo embora de casa. Tentem sentir o drama. Logo depois esse menino vai vendido de um lugar para o outro, lugar para o outro, algumas vezes, desraste no rumacho. Ele termina 10 anos na prisão. E lembrem pessoal que prisão não tinha Coca-Cola, que nunca é agradável, mas não tinha ar-condicionado, Coca-Cola, era um calabouço. Dez anos. De repente ele teve um episódio que, com a esposa do Potifar, Este Potifar, o nome dela era Curiosidade Zuleika, ele acaba ficando na prisão esses dez anos e depois mais dois anos, porque ele pediu para o Saramashkimo, o homem lá, um dos ministros, lembrarem ele para o Paraó e Hashem achou que no caso dele faltou um pouquinho de Emunã e Hashem, confiança em Hashem. Ok? Depois de muito tempo e sofrimento, esse homem, com isso a gente termina de uma forma muito sucinta, vira o CEO do Egito e ele sai de José, Zezinho, José da Silva, ou o que for, para Yosef, e sai de Yosef e vira Yosef Ha-Tzadik, o Yosef, o Tzadik o justo. E a pergunta, a galerinha, é a seguinte, queridos, como que é possível que um homem desse, que se a gente fosse analisar a história dele no nosso século, em qualquer século, mas no nosso, já que a gente vive agora, a gente pode se identificar um pouquinho com uma história e tentar vivenciar ela aqui, esse homem é um homem que estaria destinado conforme qualquer psicólogo e terapeuta e pessoal que cuida de seres humanos, há o fracasso, os pais não gostam dele, mora sozinho, venderam ele, abandonaram ele, foi prisioneiro, depois de ter sido prisioneiro, o que aconteceu? Foi prisioneiro por algo que não fez, ficou mais dois anos, porque parece que a chama abandonou ele, até que no fim a história vira, ele vira o grande homem, mas tudo bem. A pergunta é, como que esse homem virou o que ele virou, Yosef, se ele não tinha família, meus queridos, longe da família, não só longe da família, a família odiava ele, venderam ele, e sem nada judaico por lá, Yosef não teve em nenhum momento algo judaico perto dele, sem escola, sem shiur, sem sushi com shiur, sem shiur com sushi, you name it, nada. E não só isso, Yosef morou no Egito, e nossos sábios contam pra gente que o Egito tinha um apelido, o apelido do local chamado Egito é chamado Ervat Haaretz, o lugar mais imoral que existia em todo o globo terrestre naquele momento. Ou seja, era carnaval, Rio de Janeiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. A pergunta é, como ele se tornou um ser humano vivo? Não só vivo, Yosef, não só Yosef, como Yosef HaTzadik. A gente não encontra um outro homem chamado HaTzadik. Yosef é o único que virou Yosef HaTzadik. Na Torá, e a pergunta é, como que esse homem cresceu tanto e não desabou, com tanta pessoa indo contra ele, odiando ele, parecia até que a Shem estava contra ele. A resposta pra isso, pessoal, é a seguinte. O Shiu de hoje, com a resposta que a gente vai dar a Bezerat HaShem, é um divisor de águas de pessoas do sucesso. Repito, o Shiu de hoje, se a gente tentar internalizar essa ideia de verdade, eu acho que é isso que dividir, óbvio, sempre com a ajuda de a Shem, em primeiro lugar, uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa não tão bem-sucedida. Olhem que power, meus queridos. Na Torá, nós temos cinco parashiot. Um passo adiante. Essas cinco parashiot, que falam sobre o Mishkan, cinco parashiot uma atrás da outra. E começa a contar sobre a construção do Mishkan, que era o Betamigdash móvel, o tabernáculo, e um dos utensílios do Mishkan era a menorah, aquele candelabro que a gente conhece. A Torá conta pra gente em um verso, um pedacinho de um verso, no Perek Chavei Pasukmen, é o seguinte, Por que que Mishkan teve que ver na montanha a menorah? Os outros objetos, Mishkan foi instruído como fazer. Já no caso da menorah, o candelabro, a Shem, fala pra Mishkan, olha na montanha. Habibi, por que que mudou? Nenhum outro objeto teve que ser mostrado pra Mosharabeno, só instruído. Então, por que aqui a Torá teve que falar, ah, não só instruir, como também mostrar pra Mosharabeno. Então, a Gomara conta pra gente tirar esses 300 pra gente isso no Humash. Mosharabeno tentou fazer e não conseguiu. Por qualquer razão, no nível gigante de Mosharabeno, teve dificuldade de fazer. Então, Mosharabeno, a Shem, mostrou pra Mosharabeno. Depois que a Shem mostra pra Mosharabeno, ainda assim, Mosharabeno não consegue fazer, porque era muito difícil pra um ser humano fazer, por qualquer razão que não venha ao caso ao momento. O que a Shem faz? A Shem próprio fez a menorah. A pergunta que existe aqui é a seguinte, óbvia, a Shem instruiu, mostrou e fez. Se não vai dar para o maior dos homens, que era Mosharabeno, no caso, fazer, why? Por que instruir, mostrar? Faz de uma vez, já que eu, no caso Mosharabeno, ser humano não sou capaz de duplicar, fabricar este utensílio, no caso, amenorah. A Torah está vindo ensinar pra gente algo gigante. O seguinte, tá certo, Mosharabeno, esse objeto você não vai conseguir fazer. Mas eu queria, a Shem dizendo, não te dê ele pronto. Sabe por quê? Porque a Shem quer ensinar pra Mosharabeno e pra nós, eu e vocês aqui agora. O seguinte, mesmo algo que é muito difícil, no caso de Mosharabeno era impossível, amenorah. A Shem disse, olha, se você não souber aonde você quer chegar, as instruções, pelo menos a imagem de aonde você quer chegar, no caso da amenorah, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, olhem que forte, quando a Shem chegou e mostrou a amenorah pra Mosharabeno, a gente perguntou, mas, poxa vida, mas pra que mostrar? Se de qualquer forma, a Shem vai ter que descer a amenorah pronta. A resposta é que a Shem falou, eu quero que você saiba aonde tem que chegar, Mosharabeno. Eu vou te mostrar pra que você tente, eu vou te instruir pra que você tente, pra pelo menos você saber que tem que ter um destino. Não é só descer a coisa pronta do Shem, do céu. E pra ensinar isso pra gente também. Isso até me lembra que uma vez, um dos grandes homens da Torá, no mundo, nos Estados Unidos mais especificamente, uma vez vi um Yehudi, e estava procurando um trem, uma estação de trem, se o trem é da direita, da esquerda, qual trem, qual número de trem pegar. Então, o Faham falou pra ele, posso te ajudar? Ele falou, claro. Ele falou, olha, aonde você quer chegar, pra que eu possa te instruir qual linha de trem pegar. Disse, senhor, eu não tenho muita certeza onde eu quero ir. Nesse caso, disse o Faham pra ele, Rabib, você pode pegar o trem que você quiser, porque você vai chegar lá. A mensagem é que alguém que não tem uma visão de onde ele, ou ela, ou nós queremos chegar, qualquer trem vai nos levar lá. Se deixa a vida me levar, qualquer trem serve. Talvez, se a gente, muitas vezes, olhando pra um dos objetos que a gente não consegue sair de casa sem ele, não somente o celular, mas o Waze, eu fico pensando até, às vezes, entre parênteses, como que a gente chegava naquelas quebradinhas, antigamente, sim, o Waze vira à direita, vira à esquerda, 200 metros, vira à esquerda, recalculando, antigamente, como que a gente fazia tudo isso? Eu não sei. Como os nossos pais e avós faziam isso. Mas, hoje em dia, a gente tem o nosso grande guia, igual no deserto, tinha as nuvens celestiais que guiavam o povo, nós temos a nossa nuvem celestial nas devidas proporções guardadas, que é o nosso Waze. Tem uma coisa que o Waze pede da gente, que sem isso ele não funciona. Qual é o seu destino? Se a gente não colocar destino, ele não funciona, ele não nos leva a lugar nenhum. Na vida, meus queridos, tudo precisa ter um destino. Isso é válido para os nossos filhos. O que nós queremos dos nossos filhos? Não é levar para a escola, trazer, levar para o balé, trazer, levar para o inglês, trazer, isso faz parte. Mas, e aí? Onde quer chegar? Qual que é o propósito disso? Que tipo de filhos eu quero ter? Que tipo de business eu quero ter? O meu trabalho é a mesma coisa, meus queridos. Prestem atenção. A pessoa está trabalhando. Não é só vender. Onde eu quero chegar? Eu quero crescer quanto? Eu quero que mercado agregar ao meu trabalho. Tudo na vida precisa de uma visão de onde eu quero chegar. A Shem mostrou a menorah para Moshu Rabbeinu e falou, Habibi, olha, veja onde você quer chegar, mesmo que aqui não vai dar no caso da menorah. Na vida, em tudo. Uma vez, eu li um livro de um grande homem, no caso, um Yodi, um grande homem que passou pela Segunda Guerra, um psicólogo, que sobrou pouca coisa dele, algumas obras que ele escreveu logo após a guerra e durante a guerra e sobreviveu e ele contou isso para o mundo e publicou isso. Vale a pena depois ler. Viktor Frankl tem um dos seus livros, ele fala uma frase muito forte. Diz o seguinte, Olenck Power, que quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Um homem que passou a Segunda Guerra diz o seguinte, ele constatou na Segunda Guerra, sem julgar ninguém, óbvio, mas quem tem um porquê tem uma razão detre, uma vontade, um desejo, um norte. Ele é capaz de suportar quase qualquer como. Ele se referia a ele mesmo àquelas atrocidades bárbaras que ele passou durante a Segunda Guerra. é ter um norte, é ter um porquê. No mundo atual, talvez antigo também, não ter conhecimento, mas o atual existe no mundo da psicologia, no mundo que a gente vive cotidiano, tem algo chamado a crise da meia-idade. Quando a pessoa chega numa certa idade, talvez a meia-idade pode ser 40, pode ser 60 anos, que vivemos 120 com muita saúde e alegria, e a pessoa chega na crise da meia-idade. O que é isso? A pessoa começa a pensar, os filhos estão casando, a casa está ficando vazia, e o que eu estou fazendo aqui? Quem tem uma mira, quem tem um propósito, quem pensou isso antes, é muito mais difícil que ele tenha a crise da meia-idade, porque a crise da meia-idade é o ops, deu o vazio, mas o vazio só surge porque nunca pensou no norte, no porquê, no qual é o seu destino, qual é o nosso destino. Do ex é fácil colocar, mas o nosso destino, a gente também tem que pensar às vezes, qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino. Eu não estou aqui para dar respostas, para fazer a gente pensar isso sim. Eu queria dar um passo adiante com vocês de algo fabuloso, meus queridos. Um dos avós, dos nossos patriarcas, não é um dos avós, é o primeiro dos avós, Avraham Avinu. Qual foi o Ket de Avraham Avinu? Avraham Avinu foi o grande homem. Vinte gerações desde que o mundo foi criado até Avraham Avinu, o mundo estava esperando chegar um homem como Avraham Avinu, que não era o primeiro monoteísta, porque Adamarichon também era monoteísta e Nor também era monoteísta. Avraham Avinu, o mundo estava esperando durante vinte gerações. assim diz para que a avó desde que Adamarichon nasceu, primeiro homem, até Avraham Avinu, vinte gerações, o mundo estava sedento por um homem chamado Avraham Avinu. Minha pergunta é o seguinte, o que fez Avraham Avinu ficar marcado para sempre? O que ele fez que ninguém mais fez? Pergunta dificílima. Eu explico a pergunta melhor. Se a gente for olhar, pessoas que viveram até 1834 tiveram uma mudança pós-1834. Jacob Perkins criou a geladeira. Ele inventou a geladeira, esse grande homem. Até lá, era gelo, era abater um animal e comer no mesmo dia, como a gente vê no Talmud muitas vezes, ele inventou alguma coisa. Quem viveu antes de 1852 e depois também viu uma mudança na vida? O que é? O elevador. Onde o grande Otis, que é a marca de um dos elevadores, inventou em 1852 um elevador. E por último, tem muitas invenções. Eu quero mostrar para vocês um ponto muito interessante. Quem viveu antes de 1879 e depois também surtiu, sentiu uma diferença que surtiu grande no mundo. Lâmpada. Thomas Edison. Esses homens revolucionaram o mundo. Lâmpada, geladeira, elevador. Pessoal, uau! Que invenção power! Agora preste atenção. O que que Avramavino inventou de novo? Que o mundo estava sedento por ele e quando Avramavino chegou no mundo, os céus bateram palma. A Torá pulou de alegria. O fato é que ele é o primeiro dos nossos avós. qual é o ponto? Qual é o catch? Qual foi, como se diz em índice, me permitam, o rap de Avramavino que ninguém mais fez até hoje? Tive essa pergunta durante muitos e muitos anos. Daqui uma vez, estava estudando o Rambam. O Rambam tem o seu livro de Alachot. Ele fala um pouquinho sobre Avodazara, sobre idolatria. No primeiro capítulo, no Alachá 3, ele fala quatro, cinco palavras que respondem, eu acho, essa pergunta. Ele vai contando como surgiu algo absurdo no mundo que é a idolatria. Como imaginaram que uma estátua pode ser Deus. Ele explica de uma forma muito racional, apesar que é proibido fazer, mas como surgiu. E diz o Rambam no meio dessa lei o seguinte, Echel Lachov Bayomobalaila. Avramavino, quando olhou para a idolatria do pai dele, da família dele, ele começou, Echel, começou Lachov, pensar de dia e de noite. Eu acho que o Rambam está contando para a gente qual foi a vitamina, qual foi o elevador, qual foi a lâmpada, qual foi a geladeira que Avramavino inventou, nos exemplos interrompentes citados. Qual foi o catch de Avramavino? A resposta, eu acho que o Rambam está falando para a gente, que Avramavino foi o único homem a pensar em 20 gerações. Durante as primeiras 20 gerações do mundo, depois de Damarishon, ninguém mais pensou, mas pensou de verdade, Avramavino ficou 37 anos pensando, será que o mundo vive sozinho? Será que tem alguém coordenando ele? Será que tem muitos alguém coordenando ele? ele pensou 37 anos, dos 3 aos 40, para chegar à convicção que existe um achar? Era difícil, 37 anos? Sim, Avramavino foi o único a pensar. Por que eu trabalho? Por que eu preciso casar? Para que ter filhos? Para ter uma diretriz na vida, como a gente veio falando até agora. Mas para ter esse norte, Avramavino ensinou para a gente que é preciso pensar. algo que é difícil hoje em dia. Se o caso for que meu norte é minha família, talvez a pessoa chega nessa ideia. Então, opa, um minuto. O que adianta pensar para ter um norte? Para que ter um norte? Pessoal, porque a gente vive diferente. Fora que a gente não tem talvez a crise da minha idade, nem da idade inteira, nem um quarto de idade. A diferença, meus queridos, é que se alguém pensa o que ele quer do business dele, ele vai ver se ele está agindo conforme. o que eu quero da minha família? Eu vou ver se eu estou agindo conforme a educação dos meus filhos. O que eu quero? Olha que interessante. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O que eu quero de mim mesmo? Se eu quero ser um homem de família, tem um minuto. Se eu passo 20 horas no escritório, é difícil eu falar que eu quero ser um homem de família. Talvez eu queira ser um homem de escritório. Ter um norte, para isso precisamos pensar. Quando a gente tem um norte, third step, olha que power, isso faz a gente no Waze, vai recalculando, vê se a gente está agindo conforme o nosso norte. Isso é gigante. Em 20 nações, teve um homem que pensou, o nome dele foi Abraham Avino, primeiro dos patriarcas, e nós todos somos descendentes dele. Por que ele fez? Pensou. o resto da humanidade inteira aqui que fazia? Fazia. O que faziam? O que todos faziam? Por que faziam? Porque todo mundo faz. Avino falou um minuto. Eu vou começar a fazer igual que todo mundo faz. Ele começou na vida. Ele falou um minuto. Does it make sense? Será que faz sentido? Abraham Avino foi o primeiro homem a pensar. Ele falou, se não faz sentido, eu não vou ser igual a todo mundo só porque todo mundo faz. Eu faço, tu faz. Eles fazem, portanto, já que todo mundo faz, eu também faço. O Abraham não falou, não. Eles fazem, tu faz, mas eu não faço. Se não faz sentido, eu não vou fazer porque todo mundo faz. Isso leva a gente a responder a pergunta de como esse homem, chamado Yussef, que passou por todo esse bullying na vida, talvez seja a parte mais educada que a gente pode falar sobre ele, Yussef, se tornou de José para Yussef e de Yussef para Yussef, a Tzabnik. O que fez esse homem burbulhar? Esse é o único homem chamado Tzadik na Torá inteira. E não só isso, Yussef foi o único dos irmãos que cada irmão levou uma tribo. A gente tem 12 tribos. Yussef teve dois filhos e virou duas tribos. Bônus. Cada irmão levou uma tribo, o Shimon é outra tribo. E Yussef que vai ser uma tribo, ele virou duas tribos, Efraim e Minasher. era um homem que chegou ao poder, chegou ao sucesso, chegou à moralidade, chegou espiritualmente a se transformar de uma tribo em duas. Como isso? A resposta é simples, queridos, eu acho. Torá conta pra gente. Como toda história começou, Yussef teve um sonho, mais um sonho, e ele não abandonou o sonho dele. a maioria das pessoas no mundo talvez vivam sem sonho, sem norte. O que a gente está falando até agora? Sem pensar. Já que todo mundo faz, eu faço. Todo mundo trabalha, todo mundo casa, todo mundo cumpre Shabbat, todo mundo coloca toferil, todo mundo faz da Fiomir, todo mundo acende vela de Shabbat. Eu também faço. Mesmo que eu faça coisas boas, tem que parar pra pensar. Why? Lama? Ter um norte. O que a gente quer da vida? Yussef teve um sonho. Em momentos de dificuldade, talvez o mais normal seria abandonar o sonho. Yussef não abandonou o sonho. É isso que transformou José em Yussef e em Yussef em Yussef Atzadik. Ter um sonho. Pensar. Algo que hoje em dia a gente tem, algo maravilhoso, inteligência artificial, algo bárbaro. Mas só reproduz o que a gente coloca lá dentro. Nós temos algo maior. Pensar. Sermos diferentes. Crescer. Isso é só a inteligência natural que consegue fazer cada um de nós. Qual que é o challenge? Perguntamos o que fez Yussef crescer? O sonho. Explicamos que tem que ter um norte na vida. Pra ter um norte tem que fazer igual o Rá Vino, parar e pensar. Por quê? Porque quando eu tenho um norte e eu penso, a gente reflete. Será que a gente está agindo? conforme os nossos princípios. A gente perguntou no começo do Shiro qual que é o challenge, qual que é o desafio da nossa geração, meus queridos. Eu vou falar o que eu acho. Eu acho, Besiata Dishmaya, que um dos testes grandes, talvez o teste da nossa geração é uma geração de seguidores e não de líderes. Repito, um dos testes da nossa geração, meus queridos, é que nós vivemos numa geração de seguidores, seguir posts, seguir o Insta, seguir ele, seguir ela. Cadê os líderes? Seguir o youtuber? E cadê os líderes, meus queridos? O que seria da nossa comunidade se não fossem os líderes que cuidassem das sinagogas, dos micrises, das escolas, de tudo que a gente tem? Se todo mundo fosse só seguidor? Para ser um líder tem que ter um sonho, para ser um líder tem que ter uma vontade, tem que ter um norte e tem que não abandonar esse sonho. Olha que curioso, depois do primeiro assassinato cometido na humanidade, Caim matando o Hebel, Hashem chega para Caim e fala para ele, olha, eu tenho que te contar uma coisa Caim, você fez algo muito grave, abriu a porta para o assassinato, o primeiro assassinato do mundo, onde Hashem chega para Caim e fala as seguintes palavras para ele, na venade tieba arets, Caim, você vai ser na venade, e de um lugar para o outro na terra. Eu fiquei pensando, isso é um castigo para ele? E de um lugar para o outro? Muitas pessoas moram aqui, depois de alguns anos moram em outro lugar, o povo e o dia no deserto durante 40 anos foi de um lugar para o outro. Talvez não um castigo tão compatível com cometer o primeiro assassinato. Vi uma vez uma resposta, não me lembro agora quem falou e quem me fareste falou isso, mas vou contar para vocês, na venade tieba arets, quer dizer, você vai ser no adi na terra. Caim, você não vai ser nada, você vai de um lugar para o outro, não vai ser nada. Não vai ser nada. Vai seguir esse, vai seguir aquele, aquele insta, aquele post, um dia vai querer ficar fit, outro dia vai querer ficar famoso, outro dia vai querer ficar rico, outro dia vai querer ficar alguma outra coisa. o que te apresentarem na vida, você vai seguir, você não vai ser você. Talvez, essa é a maior maldição, loaleno, que a Shem podia dar para Caim. Não parar, não pensar, não ter um norte, não ser ninguém, não ter um sonho na vida. E isso aparece de novo na Torá. Yaakov, terceiro dos nossos avós, tem um momento que ele tem um fight, uma briga mesmo, como era contra o tratado de Cholim, que era uma briga física, algo espiritual também, óbvio, com o anjo de Esav. De repente, termina essa briga, essa luta física, diz, e espiritual mais uma vez também, diz, o Yaakov, para o anjo de Esav, qual é seu nome? Interessante entender, porque ele perguntou qual o nome dele, que interessa saber o nome dele, se ele falasse que é Jurasmin do Orelveno Shimon, ou queres? Vamos responder isso em um segundo. E aí, de repente, responde o anjo de Esav, que é o Yetzirah, o mesmo de hoje em dia, o melhor amigo do homem, diz ele, Lamazete Shalishmi, por que você está perguntando o meu nome? Espera aí, porque ele quer perguntar, ele ganhou a batalha, ele quer saber, você tem que responder, knockout. E, o que incomoda ele, falar qual o nome dele? Responde a pergunta. Qual o diálogo aqui? Yacov estava perguntando para o anjo de Esav, que o Yetzirah, qual é seu nome? Me conta você, Yetzirah, qual é sua essência, para a gente poder aprender e saber lidar com você. O Yetzirah respondeu, o que você quer saber do meu nome? E qual a resposta? A resposta é, por que você pergunta meu nome, Yacov? Eu não tenho um nome. eu sou alguém que desfoca as pessoas de ter um princípio na vida, ter um valor na vida, ter um rumo na vida. Não pergunta meu nome, porque eu não tenho um nome. Cada geração, eu vou aparecer de outra forma, para deixar as pessoas fazerem atos sem pensar. Na geração de Avramavino era o quê? A idolatria. Na nossa geração tem um monte de trends. Por favor, segue um monte de gente. Por favor, não seja você. Lama, Zet, e Shalishmino é uma pergunta. Ele estava respondendo, o anjo de Esav de uma forma judaica com uma pergunta. Por que você está perguntando meu nome? Eu não tenho um nome, eu não tenho essência. Cada geração é o mundo, e etc. Avramavino teve no primeiro dos seus dez testes, olhem que show. Ler, lerá. Ler é vai, sai da tua casa. Mas o que quer dizer ler, lerá? Vai, teve a ser ler, lexá, vai pra lá. O que quer dizer ler, lerá? Lerá é pra você. Uma vez viu, o Rebbe de Sloan conta pra gente no seu livro em Tevote-Lá um algo gigante. Ler, lerá quer dizer o seguinte, vai pra você mesmo. Como assim, vai pra você mesmo. Vai procurar o seu eu. Foi isso que Avramavino fez, foi isso que transformou ele em Avramavino. Yosef sonhou. Avramavino entrou dentro de si. Pra isso precisa ter um rumo, precisa parar e pensar e criar um sonho e viver conforme esse sonho. Um dos grandes homens, o primeiro dos Rachei Shivot na história dos Estados Unidos, dos Rachei Shivot que nasceu nos Estados Unidos, americano nato, Rav Gifter, que foi o Rachei Shiva da Shiva de Theos Cleveland. Tem um episódio muito chamativo e curto e uma lição gigante. Rav Gifter colocou em cima na Shiva em cima da cama dele onde ele dormia quando o aluno um quadro nesse quadro na parede em cima da cama dele tinha fotos de alguns Rabanim onde ele se espelhava espelhar em pessoas grandes faz a gente se tornar grande e tinha foto desse Rab daquele Rab daquele Rab quatro ou cinco fotos no meio tinha um buraco e nesse buraco sem foto quem se aproximava cada buraco tinha uma foto embaixo o nome do Rab e nesse buraco sem foto também tinha uma legenda embaixo estava escrito na legenda embaixo em inglês que a história aconteceu nos Estados Unidos Why Not You Por que não você? Um sonho uma vontade um desejo de ser algo não só seguir ser líder e quando a gente acredita nessa fase final pessoal em nós mesmos a gente é capaz de ser algo inimaginável quando Hashem criou o mundo Hashem disse Ve-hinê Tov Meod o mundo ficou maravilhoso Tov bom Meod demais diz o Midrash pra gente que a palavra Meod Mem Alef Idalit Tov Meod muito bom Meod é muito são as mesmas letras da palavra Adam ou seja Adam e Meod é a mesma coisa o que isso quer dizer pra gente? tá bom trocadilho bonitinho fofo hello kitty mas e aí que a gente aprende disso disse Rav Gifter uma vez não é um trocadilho o Midrash tá vindo ensinar a pessoa olha que show qual que é a melhor definição de um ser humano Adam é Meod é muito essa é a melhor definição de um ser humano focado com um sonho que pensa quem sonha é Meod explico o que eu acho que ele quis dizer uma Ferrari procurei churro do Rabino Caraguila também é cultura uma Ferrari faz 100 metros percorre 100 metros em 5,25 5 segundos 1,25 uma Ferrari que é o carro último top motor show aerodinâmica 100 metros em 5,25 segundos Adam é Meod a melhor definição de Sera Vult pra gente que a pessoa ele é Meod infinito muito o Zian Bolt 100 metros em 9,58 segundos pessoal uma Ferrari feita pra isso 5,25 a mesma distância é um homem 9,58 é inimaginável era mas não é mais quando alguém sonha e vive conforme esse sonho come treina ele vive talvez daqui a pouco a gente vai chegar igualzinho a Ferrari ou melhor quem sonha chega lá e a gente precisa chegar lá porque lembrei isso pra sempre nós falamos o Shema Israel de uma forma muito peculiar a gente coloca as mãos nos olhos e fala o Shema Israel o Índio Nacional o Índio Mais Conhecedor e Menos fala o Shema e o Shema Israel Adonai Eleon Adonai Errada é falado com as mãos nos olhos e por que justo assim a gente fecha os olhos diz o Hanalur pra não se desconcentrar mas porque as mãos nos olhos não só fechar os olhos vi uma vez uma explicação gigante que só dá pra entender isso nos nossos dias antes não dava pra entender a mão da pessoa tem as digitais da pessoa as digitais da pessoa são únicas na história inteira de bilhões de pessoas não da nossa geração de sempre a pessoa quer fazer uma transferência ele coloca a digital dele no banco e faz a transferência no celular independente do valor como? porque é só a digital ninguém mais tem e por que nos olhos? porque o íris da pessoa muitos países já na entrada do país em vez de ficarem olhando cada pessoa eles querem detectar alguém tem câmeras que olham os passageiros que estão chegando no país imigrando no país e conforme a íris eles sabem que a pessoa já tem a ficha da pessoa se é bom ele entrar no país ou não por que? porque a íris os olhos da pessoa também são únicos na história inteira da humanidade cada e onde faz o hino nacional que é o Shema Israel com as mãos nos olhos o Shema está falando para a gente Habibi igual você isso mesmo você só tem um e nunca mais vai haver esse um de novo se cada um de nós não tiver um sonho se cada um de nós não tiver um norte um norte que a gente pensou não só porque todo mundo faz não só seguiu é ser alguém pessoal ninguém no mundo nunca mais vai fazer o nosso job isso lembra o Shema dedo nos olhos cada um de nós só tem um e nunca mais vai ter de novo igual a impressão digital e o íris dos olhos de cada um de nós e o Arisa conta para a gente meus queridos em mil e quinhentos mil e quinhentos imaginem hoje que uma mesma feita na minha geração assim disse o Arisa vale mais do que na época de Moshe Rabbeinu eu não sei comparar com a Moshe Rabbeinu a gente não tem nem ideia da grandeza da época de Moshe Rabbeinu dos grandes homens mas o Arisa pode contar para a gente uma geração mil e quinhentos com as distrações que tinha era muito mais difícil fazer mitzvah do que na época de Moshe Rabbeinu o mérito é muito maior pessoal tenta imaginar se o Arisa vivesse no século XXI o que ele diria qual que é o poder de uma mitzvah parar a pensar eu estou indo fazer um mitzvah quem a gente quer se transformar é incrível porque o desafio é muito grande que é o desafio da nossa geração é eu acho que alguns anos atrás a pergunta não é que horas começa a reza no minyar é que horas termina quanto tempo vai demorar porque já não tem mais paciência até que recentemente eu escutei alguém falando olha eu estou procurando um minyar que começa às seis e meia da manhã e termina às seis e vinte e cinco a gente está quase chegando lá já é uma geração que tem essa impaciência essa ansiedade pessoal tentem imaginar meus queridos o mérito de alguém que reza de verdade de um pouquinho mais devagar tentem imaginar um homem uma mulher que para um segundo antes de fazer tefilar fala eu quero me ligar com a chama e depois fazer a tefilar é maior o mérito do que na época de Moxarabeu é uma vida com propósito é uma vida feliz é uma vida satisfatória é uma vida sem vazio e já que a gente está falando de tefilar eu vou terminar com uma história que fala o que é uma tefilar de verdade carregada com um porquê não só rezar a chama aceita todas as tefilot pois é uma tefilot com um porquê ela é outra dimensão de tefilot e com essa história a gente termina todas as tefilot repito fazem cócegas caviarrol nos ouvidos de a chama mas uma tefilot de verdade é outra dimensão a história se passa em 1982 Israel está tendo guerra com o Líbano sexta noite Eudit mãe de um soldado que estava na guerra começou a ter um pouquinho de dor nas costas ela acorda no meio da noite um pouquinho de dor nas costas vira de um lado do colchão o outro não consegue ficar deitada levanta uma mulher Eudia cumpre Shabbat levanta vai para a sala pega o terrilim dela e começa ali o terrilim vira de um lado para o outro faz terrilim eram três e meia da manhã e ela começa a se empolgar fazer o terrilim com um pouco mais de vontade e depois a dor melhora ela vai descansar e curte o Shabbat e volta a dormir na cama de novo termina o Shabbat sábado à noite um dia depois toco o telefone e logo direto o filho desse casal que mais uma vez estava na guerra do Líbano quando o pai atende o telefone e fala Abba posso te contar uma coisa? ele diz claro eu quase não consigo ligar para vocês hoje à noite e o pai pergunta mas o que aconteceu meu filho? o que aconteceu? você estava na guerra você ainda está na guerra eu estou preocupadíssimo me conta sei pai preocupado você devia estar agora eu não preciso ficar mais mas me conta filho o que aconteceu? ele fala lugar muito perigoso nessa guerra e eu escutei um clique era um clique que eu conhecia o barulho muito bem uma granada e logo depois do clique da granada nós soldados sabemos que pouco depois veio um estouro é um estouro que ninguém quer estar perto mas a granada eu não sei por que pai Abba quase estourou mas o quase estourou não só quase estourou eu olhei para baixo e vi a granada no meu pé eu ia voar com aquilo não ia sobrar nada de mim e a granada quase estourou quase me salvou eu não sei explicar nem por que isso aconteceu Abba foi um milagre o pai emocionado pergunta para o filho meu filho que horas foi isso ontem à noite? o filho fala olha eu não lembro exatamente mas foi mais ou menos três e quarenta três e quarenta e cinco da manhã o pai olha para a mãe pega o telefone e fala para o filho o seguinte você contou a história para mim agora você tem que agradecer a ela e o filho não entendeu nada e a mãe contou que estava com dor nas costas e quinze minutos antes começou a falar o Teirin não sabe por que de uma forma mais fervorosa o Teirin exatamente naquele momento naqueles momentos a granada quase estourou quando a gente reza com propósito para se ligar para a Shem se ligar com a Shem de verdade o homem vira meod Adam cada um de nós é meod é infinito essa é a melhor definição que um homem centrado que pensa que tem um norte pode ter Shavua Tov meod para cada um de nós Tchau 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 Tchau